E aí galera do Cumbuca Baiana, a gente tá aqui, sabe com quem? Com o pai da Júlia, Tony Salles, Raga Tony, ei Tony! Eu bem, graças a Deus, aqui agora nessa expectativa toda, só esperando o neném que tá vindo aí com tudo. Falou em Tony, falou em Júlia, a gente lembra de dar um seguido da Sheila Carvalho. Sheila, um beijo pra você. Aqui é o CD novo, né? Meu novo filho também aí, viu? Esse aí é o filho musical. O filho musical? É, o filho musical, fica aqui dentro dessa caixinha aí, que é o mais novo sucesso do Raga, que vem aí com tudo. Tem vários, vários sucessos, várias músicas aí que eu aposto. E isso tudo foi gravado lá em Porto Seguro, ao vivo. Ao vivo. É um CD ao vivo da gente, que tá muito bacana, vale a pena você conferir, vocês vão gostar sim. Sim, fale do ensaio que eu tava ouvindo, antes de vir aqui pra rádio, que estamos, pra resumir tudo, estamos na Itapu FM, a primeira rádio da Bahia. Tá? Estávamos ouvindo na rádio e você falou que tem um ensaio. Que ensaio é esse? Me conte aí. O ensaio, na verdade, seria quase um ensaio de inverno. Inverno, um ensaio em pleno inverno. Inverno, primavera. Porque o ensaio, normalmente, ensaios que nós apelidamos como ensaio, eles acontecem mais no verão, não é verdade? E aí, nós resolvemos fazer uma segunda, na verdade, não seria nem um ensaio. Seria a segunda sem lei. Porque a segunda-feira, ela já existe uma rotina, né? Que é você ir pro seu trabalho e tal, chega em casa, vai dormir, não tem nada o que fazer. Então, assim, as pessoas vão sair um pouco dessa rotina com esses shows da gente lá na Ribeira. O nome da casa é The Best Beat e por isso que nós apelidamos como a segunda sem lei. Que é a segunda que você vai fugir da rotina. Então, aproveite pra dar o signal. Emenda o domingo com a segunda-feira. E fica aí o meu convite pra vocês. Vocês vão adorar uma casa maravilhosa. Com a estrutura perfeita, rapaz. Eu não tenho o que comentar. E vocês também não vão ter, não. Pode ter certeza, vocês não vão se arrepender. Vão lá, porque a casa é maravilhosa. Já tá feito já, a gente vai lá cobrir tudo. Pronto, vão lá. Eu vou querer a cumbuca lá também, viu? Dia 7 de junho. A primeira segunda-feira de junho. É isso aí. Cheilinha Carvalho, tô aqui, ó. Beijo. Beleza. E aí, simbora. Cante um pedacinho da música, é um sucesso. É nós, é nós, é nós aí. Eu quero ver balançar, tremer. Quero ver sacudir o povão. Num balanço que levanta massa. Aqui no cumbuco, o ragatone. Pode quebrar, negão. Quebrar, negona. Quebrar. Uh, ragatone.